O LIVRO DE ÊSODO Neste capítulo, o livro de Êxodo volta a apresentar as credenciais de Deus e seus representantes, Moisés e Arão. Deus explica a Moisés que ele certamente libertaria Israel do Egito, apesar do desânimo que seu servo havia enfrentado até agora. Ele então passa a lembrar a Moisés de suas promessas, as promessas feitas por Deus aos patriarcas, e a revelar mais de si mesmo como Deus, expondo outro de seus nomes, Deus Todo-Poderoso. Bom, aquele era um momento crítico. Moisés estava desanimado, estava vacilante. Deus lhe deu uma nova revelação com uma reafirmação de seu chamado e do poder divino. Embora não tenha sido a primeira vez que esse nome foi usado para Deus, o termo Todo-Poderoso reafirma várias nuances ricas da natureza e do caráter de Deus. Deus é conhecido por seu nome e suas obras, consequentemente, esta passagem desempenha um papel importante no desenvolvimento dos eventos do livro do Êxodo. O Senhor deveria libertar seu povo com um braço poderoso. Deus Todo-Poderoso. Deus garante a libertação de Israel, vinculando a promessa ao seu próprio caráter. No verso 2, assim como no verso 8, Deus diz, Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Isso deveria ter resolvido a questão para Israel e para Moisés, mas não resolveu. Eles não tinham ideia de quem era o Deus que lhes prometeu fazer isso. Eles eram incapazes de olhar além dos limites da condição atual, que para eles era ruim. A escravidão os havia deixado cegos e surdos. Eles não podiam ouvir a palavra de Deus e não podiam alcançar a promessa com fé. A realidade de sua atual condição de escravidão era maior para eles do que a promessa de um Deus Todo-Poderoso. Amigo, os hebreus tinham esperado obter sua liberdade sem qualquer prova especial de sua fé, sem qualquer sofrimento ou dificuldade real. Ainda não estavam, porém, preparados para o livramento. Eles tinham pouca fé em Deus e estavam indispostos a suportar pacientemente suas aflições, até que ele achasse oportuno operar em prol deles. Muitos se contentavam com permanecer em cativeiro, de preferência a enfrentar as dificuldades atinentes à mudança para uma terra estranha. E os costumes de alguns se haviam tornado tão parecidos com os dos egípcios, que preferiam ficar no Egito. Por isso, o Senhor não os livrou pela primeira manifestação de seu poder perante Faraó. Deus deu tempo ao tempo. O paralelo de tudo isso com a vida cristã é impressionante. Podemos ser salvos pelo sangue de Cristo e ainda continuar a viver como as pessoas que ainda estão escravizadas pelo poder do pecado. Deus esperava que os filhos de Israel começassem a se comportar como cidadãos de Canaã. Mas o que aconteceu? Eles permaneceram escravos do Egito, mesmo quando chegaram à fronteira da Terra Prometida. E quanto a nós? Nós que nos chamamos cristãos e adventistas, de fato vivemos como cristãos e adventistas? Pensem nisso com carinho. Ótimo dia para todos nós!